O que é a música? Bem-vindos à nova temporada 2013 de Casa da Música. Doze momentos de programação, abrangendo diferentes géneros musicais, marcam os doze meses do ano. Em janeiro, e sob a égide de dois dos maiores compositores italianos de todos os tempos, Giuseppe Verdi e Luciano Berio, na Casa da Música exclama-se Viva Verdi, Viva Berio, e celebra-se a abertura oficial do País Tema 2013, Itália. Invicta Música Filmes é uma das propostas de fevereiro. Trata-se de um festival dedicado à música no cinema e ao cinema com música, celebrando o papel pioneiro da indústria cinematográfica no Porto, com uma série de cineconcertos. Morte e Ressurreição ocorre no mês de Março. Em época pascal e no ano em que se celebram os 200 anos do nascimento de Verdi, vamos poder assistir à obra de referência que é o seu Requiem. De destacar ainda a marca sempre genial da pluma de Vivaldi, com a apresentação de Stabat Mater. Música e revolução é a palavra de ordem em Abril, com a revisitação de criadores revolucionários da música italiana, cuja influência se viria a fazer sentir um pouco por toda a Europa. Às revoluções segue-se um tempo de esperança, a Primavera. Assim, em Maio, a Consagração da Primavera, um novo ciclo temático, toma como pretexto o centenário da estreia da Sagração da Primavera de Igor Stravinsky e celebra os valores da juventude e dos talentos emergentes em vários géneros musicais. Durante o mês de Maio, será ainda evocado o centenário do nascimento da grande figura da música que foi Helena Saicosta. A Casa da Música propõe, entre outros, um concerto para quatro instrumentos de tecla de bar ou, no dia do seu aniversário, 26 de Maio, uma maratona de mini-recitais, a cargo de 100 estudantes de instrumentos de tecla. A partir de junho, La Dolce Vita traz as cores do verão à Casa da Música, através de uma série de concertos em ambiente informal, com uma significativa oferta dos mais variados géneros musicais. Já o Outono em Jazz tem lugar no segundo fim de semana de outubro, durante três dias intensos e com grandes nomes, novas tendências e novos valores. À Volta do Barroco propõe, desde o final de outubro, uma viagem através dos grandes centros da música antiga e barroca italiana, desde a Veneza do estilo policoral, passando pela Roma do barroco monumental, até a Anápolis das raízes populares. Futurismos é o nome de um novo ciclo temático da Casa da Música, que terá como ponto de partida o legado do movimento futurista italiano e pretende colocar em confronto uma seleção de obras que encarnaram os preceitos estéticos futuristas, com a criação musical contemporânea, nas suas mais variadas expressões e géneros, desde aquela que é produzida por DJs até à música erudita da era digital. Música para o Natal Narrativas que percorrem 12 meses de um programa vasto e diversificado, que inclui ainda a temporada dos quatro agrupamentos residentes da Casa da Música, os ciclos de piano EDP, jazz sonai, músicas no mundo e das noites de clubbing, entre outros. A temporada da Orquestra Sinfónica estende-se por quatro séries aliciantes, Sinfónica Clássica AXA, Descobertas Sinfónicas, Sinfónica ao Domingo e Sinfónica Fora de Série. Os grandes clássicos do Repertório Sinfónico ouvem-se às seis das feiras. Os programas contemplam sinfonias que vão de Beethoven a Mahler, concertos para piano de Chopin, Mendelssohn, Ravel, Foray e Bartók, incluindo programas temáticos que desvendam a música no cinema de Visconti ou o encontro com a literatura de Shakespeare, entre muitas outras propostas. Na série Descobertas Sinfónicas, a Casa da Música apresenta diversas estreias nacionais e mundiais. Dá a conhecer grandiosas obras do construtivismo russo, inspiradas no futurismo, e faz ligações entre as obras do passado e do presente. Serão muitas as estreias nacionais, como a nova Sinfonia de Tristan Morel e os grandes clássicos como La Vals, de Ravel, ou a música de Sexta-feira Santa do Parsifal, de Wagner. Haverá momentos no calendário que são fora de série e a Orquestra Sinfónica não deixará de os assinalar. É o caso do Concerto de Ano Novo, que brinda 2013 com as tradicionais valsas de Strauss, ou a abertura oficial do Ano Itália, que conta com a voz da soprano Luba Orgonazova, para cantar Verdi. Em 2013, a Casa da Música propõe, nas manhãs de domingo, uma viagem ao interior de algumas das mais apaixonantes sinfonias. Haverá também histórias para contar, escondidas nas partituras de Strauss, ou contos de Natal para encantar o público de todas as idades. Em 2013, o Remix Ensemble apresenta projetos tão distintos quanto um conjunto de bandas sonoras ao vivo, para acompanhar a projeção de ícones da sétima arte. Ou a recente ópera, de Luca Francesconi, com o libreto de Einar Müller, a partir do original Ligações Perigosas de La Clouse, aqui numa nova encenação de Nuno Carinhas. Serão muitas as estreias mundiais e nacionais de encomendas da Casa da Música. A Orquestra Barroca Casa da Música vai proporcionar uma viagem ao esplendor do barroco, com obras tão célebres quanto as quatro estações de Vivaldi, e o Triunfo del Tempo e del Desengano de Handel, ou a Oratória de Natal de Bach. A Música Sacra merece destaque, com as estreias na Casa da Música, do Tedeon de António Teixeira, numa versão encenada, ou do Stabat Mater de Vivaldi, na voz de Franco Fagioli, e sob a direção de Richardo Minazzi. A Música Sacra tem especial relevo na programação do coro Casa da Música, proporcionando uma temporada transversal aos períodos mais emblemáticos da história da música. Da expressão de grandiosidade que encontramos no esplendor barroco do Tedeon, de António Teixeira, ou no lirismo romântico do Requiem de Verdi, há o recolhimento mais profundo na religiosidade de obras como as completas para o Ofício Divino, de João Lourenço Rebelo, ou o incontornável Miséria de Alegre. O ciclo jazz-sonai prima pela diversidade, abrangendo música para filmes históricos e novas curtas-metragens, cruzamentos com o flamenco, ou ainda uma nova geração europeia de improvisadores. Os regressos de gigantes fazem-se com ideias novas. Brad Meldow em Du de Pianos com Kevin Hayes, Didi Bridgewater cantando a lendária Abby Lincoln, Maria João e Mário Leginha com novas canções numa formação instrumental invulgar, Dave Holland em versão flamenco com o lendário Pepe Abicuela. O jazz europeu mostra-se desde o país tema da programação, a Itália, com o trompetista histórico Enrico Rava e o pianista virtuoso Stefano Bolani. Nove pianistas celebram o nono ano de um ciclo de piano que apresenta, mais uma vez, os grandes virtuosos da atualidade. Beethoven é um nome transversal ao ciclo e marca aquele que será o regresso do mítico Sokolov à Casa da Música. Afirmando-se ambos como referências em Chopin, os jovens pianistas Rafael Belchaz e Evgeny Bozanov apresentam-se em estreia na Casa da Música. Arkady Volodos regressa ao ciclo de piano que sempre agita com notáveis anchores. Uma programação repleta de boas propostas a não perder ao longo de todo o ano de 2013 na Casa da Música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL